Vou acionar o Divino Rufino que está acompanhando uma outra operação, essa é uma operação conjunta entre as polícias civil e militar, um grupo especializado da DEIC, criado para investigar crimes praticados por torcidas organizadas. Divino, boa tarde para você. Quantas pessoas já foram presas até agora? Boa tarde, Aloares, boa tarde a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Aloares, até o momento, 15 pessoas presas, 15 maiores e 3 menores apreendidos. Essas pessoas são suspeitas de praticarem crimes como lesão corporal, ameaça e até mesmo tentativa de latrocínio. Todos eles membros de torcidas organizadas, torcedores, na verdade, criminosos fantasiados de torcedores. Essa operação da Polícia Civil, a Operação Avalanche, que envolveu mais de 100 policiais para cumprir mandados em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia e também Araguarina, no Tocantins. Vamos conversar com o delegado Samuel Moura, que vai trazer mais detalhes para a gente dessa operação. Doutor, boa tarde. 15 maiores presos, 3 menores apreendidos. Tem casos bastante conhecidos, praticados por esses suspeitos aí, que a gente divulgou, inclusive, na Record TV, aquele caso do motorista que estava conduzindo ali, torcedores e o ônibus foi atacado com pedradas. Boa tarde. Boa tarde. É isso mesmo. Desde a criação do Geprótica, o grupo nosso especializado nesse tipo de investigação, esse, sem dúvida, foi o caso mais grave. Foi o que ocorreu no último dia 30 de abril, indivíduos ligados à torcida Força Jovem, mas especificamente da região lá do Garavela, lá de Aparecida, chamam de Garavela Loucos, eles criaram um grupo de WhatsApp, especificamente para essa ação, emboscaram ônibus com veículos automotores, um deles deu uma pedrada no motorista, tem até imagens que ele quase ficou cego, e ainda abordaram dois meninos que haviam acabado de descer desse ônibus. Eles espancam esses meninos até, um deles quase ficou em coma, e após isso, a viatura do SAMU, que foi chamada para dar socorro para o motorista, foi seguida por esses indivíduos com arma de fogo, então foi uma ação extremamente grave. Então a gente iniciou essas investigações em troca de informações com o BEP, que é um batalhão sempre que ajuda a gente, o Ministério Público também, que é um parceiro nosso, identificamos 20 indivíduos, 16 maiores e 4 menores, conseguimos as medidas em relação a eles, e na manhã de hoje fizemos a maior operação de Goiás em relação a esse tipo de crime. Foram presos até o momento 15 pessoas maiores e 3 menores foram apreendidos. Apreendemos o veículo, que é o Fiat Mobiler, que aparece nas imagens, que eles fazem a abordagem desses meninos, armas brancas que eles utilizam nessas agressões, vários aparelhos celulares, que a gente conseguiu análise, já tem essa... Inclusive o vídeo que eles se filmaram seguindo a ambulância e estão nesses celulares, então são indivíduos que... na verdade é briga de gangues, né? A gente pode nem falar que são torcedores, um deles me disse que tem um ano e meio que não vê o jogo do time dele. Então a diversão deles não é o esporte, é briga mesmo. Doutor, o senhor citou o vídeo aí, né, que os próprios suspeitos fizeram. Vamos só trazer aqui o contexto, né? Depois que eles apedrejaram o motorista do ônibus, que estava levando alguns torcedores do Vila, aí o SAMU veio fazer o socorro desse motorista e eles começaram a perseguir essa ambulância achando que tinha um torcedor do Vila lá dentro. E eles estavam com uma arma de fogo, gravaram um vídeo fazendo chacota da situação, falando que iam tirar a vida desse sujeito. É isso mesmo, aqui durante o inquérito a gente ouviu, tanto o motorista da viatura como a enfermeira, que estava apavorada nesse fato. Eles tiveram que parar o socorro e entrar dentro do batalhão da PM para pedir ajuda. Então são indivíduos que extrapolaram todos os limites. Então foi uma repressão forte. A Polícia Civil quer mandar um recado para quem, seja de qualquer torcida, seja da Força Jovem, seja do Esquadrão, qualquer outro, que serão tratados de acordo com o que fizeram. Então a gente está tratando isso aí como briga de gangues mesmo, não tem nenhuma vinculação com o que é com o esporte. Então a gente busca, junto com o Ministério Público, outras medidas até de questões em relação à própria torcida e não só dos indivíduos. O que as investigações avançam, a gente vê que tem pedidos que têm um certo nível de liderança que incitam esses crimes. Mesmo que eles não estejam no local fisicamente, eles têm um poder de controle sobre os outros e incitam essas práticas criminosas. Esses menores apreendidos, eles têm que idade e como que fica a situação deles? Os pais, por exemplo, podem ser responsabilizados? Seguinte, são quatro menores. Hoje a gente pegou três. Três deles, dois deles hoje, já são, inclusive, maiores. Só que com relação à legislação, eles respondem pela data do crime. Então eles vão ser ouvidos em relação às infracionais. A gente sabe que em relação ao menor é um pouco mais difícil, até que a questão da privação de liberdade. Mas sim, especificamente, porque o ônibus, o que teve dano, o que teve questão patrimonial, o motorista ficou sem trabalhar. Então são vários fases que sim, eles podem ser responsabilizados. Doutor, quais foram os objetos que vocês encontraram na casa dos suspeitos presos hoje? Inclusive armas brancas. Isso, várias armas brancas, canos, madeiras. Eles pegam algumas armas brancas e põem fita, vinculadas à sua torcida. O veículo que eles usaram nessa emboscada, os aparelhos celulares, que a gente fez essa vinculação, e munições de arma de fogo. E aí eles agiam de que forma? Pegavam esses objetos, essas armas brancas, e iam para as proximidades de estádios, nos dias de jogos, para atacar a equipe rival? Na verdade, é um pouco diferente. Geralmente, essas ações ocorrem bem longe dos estádios. O que eles fazem? Fazem um estudo prévio, escolhem um dia específico. Todas as ações que a gente observou, foram três até agora em Goiás, ocorrem muito longe dos estádios. Então, o que a gente fez a polícia militar é fazer esse tipo de prevenção. Nesse caso, eles emboscaram já no Jardim Marinata, já chegando, já é parecida. Então, eles esperaram os sucedores pegar o ônibus, quando estiveram já chegando, eles já põem indivíduos à frente, fazendo escolta, e quando chegam no local específico, eles abordam com veículos automotores, armas de fogo. Então, realmente, é uma ação que só se apura com a devida investigação e punição. Existe a suspeita de mais pessoas envolvidas aí com esses crimes? A investigação continua? Em relação a esse crime, a gente acha que dos autores que estiveram no fato, a gente fala aí, tipo assim, fisicamente todos foram identificados. Agora, a gente tem outras investigações de indivíduos que não estão no fato, mas tem sim o poder de mando, de incitação. Então, esse aí é o nosso próximo foco. O delegado Samuel Moura, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, muito obrigado pela entrevista. Eu volto com você aí no estúdio, Luares. É, nessa operação, tiveram torcedores presos aí, Goiânia, Aparecida, Aragoiane, inclusive no Tocantins, né? Inclusive no estado do Tocantins. Agora, é isso que o delegado falou. Tem um cidadão aí que há mais de um ano que não acompanha um jogo de futebol. O time de futebol é usado só como desculpa para que eles possam se envolver com o crime. Infelizmente, é a situação. Ou seja, podia estar trabalhando, produzindo, fazendo alguma coisa que presta para a sociedade, mas não. Estão aí, são criminosos travestidos aí de torcedores organizados. E ainda bem que tem esse grupo criado pela Polícia Civil em parceria com o BEP, né? Que é da Polícia Militar, que é o Batalhão Especializado aí, policiamento de eventos, né? Que tem feito um trabalho para combater essas brigas entre torcedores. Obrigado, Divino Rufino, trazendo aí a informação para você no Balanço Geral.